Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Estúdio e Vestibular C10 de 2021, segunda aplicação, questão 17, que diz o seguinte. Em dia sem vento, para colocar uma pipa no ar, um garoto corre horizontalmente com a pipa amarrada em um fio ideal, fazendo-a subir a uma altura constante em relação ao solo. Então, nesse sentido aqui, a velocidade é igual a zero, legal? As forças aplicadas sobre a pipa são o peso, tração do fio, a força de resistência ao movimento FA, horizontalmente, e a força de sustentação FS. Bem, isso tudo dito aqui, ele pergunta sobre se a força é resultante e pode-se afirmar que... Bem, setinha na cabeça de todo mundo, faltou colocar setinha no vetor velocidade, né? Porque vetor é de bom ou vitre que você coloque seta na cabeça dele para não perder ponto, né? Atualmente, algumas literaturas, por exemplo, usam o P maiúsculo em negrito para vetor, tá? Mas como você não tem esse recurso gráfico, é bom colocar setinha na cabeça dele, porque é capaz de alguém tirar ponto, ter alguma prova discursiva, legal? Seguindo aí, ele pergunta se o modo da tensão do fio não influencia na força resultante, pois ela é decomposta em componente vertical e horizontal. Bem, lógico que isso aqui influencia, né? E o fato dele ser decomposto, até eu vou decompor aqui, ó, a canetinha verde, eu vou chamar de TY e TX. Uma vez que eu coloquei elas, você desconsidera essa para você não levar em consideração a força duas vezes, legal? Porque aqui eu decompus ela. Qualquer força, você pode fazer isso no eixo que você quiser. O fato de que você pode decompor uma força para fazer as contas não faz com que você acabe com ela. Então, a letra A é absurda. Letra B. A sustentação que é exercício sobre a pipa tem o mesmo valor que o módulo do peso da pipa. Não, porque, olha só, a força sustentação, peso e a TY, né? Elas têm que se anular para que ela não suba e não desça. Então, a força sustentação vai ser em um módulo igual a força peso mais TY. Então, a B também está errada. A C. Somatório das forças. Então, o somatório das forças que atuam sobre a pipa é nulo. Então, o somatório das forças é zero. Por isso, a velocidade é constante. Realmente faz sentido, porque força é igual à massa que multiplica a aceleração, né? O somatório das forças. Isso aqui, quando eu falo aceleração, estou falando também aceleração resultante. Mas, como ele diz que a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Então, somatório das forças é igual a zero, aceleração zero. Letra C está redondinha. Essa deve ser a resposta. Deixa eu despoluir um pouquinho, para a gente poder ver agora a letra D de drosófila, né? Para a gente poder refutar ela, porque a gente já encontrou a resposta, né? A força resultante sobre a pipa será nula, visto que a força de resistência e de sustentação equilibram força peso. Ele está dizendo que essa e essa aqui equilibram peso? Não, de forma alguma. Eu também teria que levar em consideração a atração, para que elas se anulassem, né? Então, ele esqueceu aqui da atração. Então, vai lá, marca a letra C de cachorro louco e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, aqui é assim, né? A gente tem aula todo santo dia, então você deixa um like aí e compartilha com os amigos se gostam do trabalho. Os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.